Vamos lá, tchina, vamos lá, tchina. O homem da mão furada tá passando por aqui. Olha aí e sinta ele aí. Sinta, sinta e sinta ele aí. Olha aí o homem da mão. Passa, 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 passa por aqui. Sinta aí. Sinta, vamos lá, e desemborca o vaso, Jesus. Que é isso? E desemborca, e desemborca o vaso, Jesus. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão e grite, liga, 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 liga. Que saudade desse escudo de antigamente. Pra Jesus, agora, 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 agora. Ele... Só maior, só maior, só maior. Ah, o dom da profecia. Ah, ele está. Olha aí. O dom, o dom da profecia. Vamos. É que saudade da senhora de cabelo branco cantando isso. Vamos embora, feira Santana. Entra, quem será? Quem será? Quem será? Não adianta ser escudo. O eixo já achou você. Ele está usando até criança aqui. Quem será, quem será Quem será que Deus faz Eu vou encerrar Pode falar mal Pode falar mal E agir de falsidade O homem tem a pós Mas é Deus que tem a chave É Deus, é Deus É Deus que tem a chave É Deus, é Deus É Deus que tem a chave Do teu casamento É Deus que tem a chave Do apartamento É Deus que tem a chave Eu vou profetizar Enquanto tu tá aqui Ele manda o anjo lá Manda o anjo lá Manda o anjo lá Manda o anjo lá Manda, manda, manda Manda o anjo lá Isso aqui é feira de Santana A vigília do geomanecente Minha filha Simbora, simbora Quero ouvir você Vai aí Mas desceu Mas desceu Eu amo a Bahia Manda, 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 manda o anjo lá Senta mais, escuta isso aí Vai, escuta o barulho de anjo na terra Com a espada lá, carregada de fome Passando no meio da igreja, cortando esse lado Pá, pá, meu rei revelando o trabalho Olha aí, mas hoje ele desceu Sai do chão, escuta o barulho de anjo na terra Com a espada, carregada de fome Passando no meio, olha ele passar Meu rei revelando o trabalho, ele escutou Mas hoje ele desceu Eu escuto o barulho Quem pode escutar esse barulho? Vambora! Eu escuto o barulho de anjo na terra Com a espada lá, carregada Passando no meio da igreja, cortando esse lado O que é isso? Eu tô na Bahia Escuta! Ai! Eu escuto o barulho de anjo na terra Com a espada lá, carregada Passando no meio da igreja, cortando esse lado Que está meu rei revelando o trabalho oculto Levante a mão, levante a mão Encerrei, encerrei Lá em cima, lá em cima Vai! Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar Vai fazer a rotatória Olha aí Vai fazer surpresa quente aqui na terra Olha aí Deus já ganhou essa batalha Bater Eu vou então me cair Mas pra... Deus vai fazer Deus vai fazer Uma coisa nova Uma coisa... Olha! Olha aí Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Cadê o rei não? Cadê? Lá em cima Lá em cima, encerrei E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde ir O jeito agora É desistir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Essa é a vida de hoje Eu não tenho resposta Que hoje E Jesus te visita E quem pensou E quem pensou Que tu morreu Que acabou Pra onde ir Pra onde ir Tira o pé E quem pensou Que eu não tenho mais Profetiza, Ezequiel Profetiza, Ezequiel Enquanto eu profetiza Ouve o remoliço, ouve o remoliço Ouve o remoliço, ouve o remoliço Ouve o remoliço no meio dos ossos Enquanto eu profetiza Ouve o remoliço, ouve o remoliço O remoliço Na tua casa vai haver o remoliço No ministério vai haver o remoliço Lá na tua família vai haver o remoli Lá na tua empresa vai haver o remoli No meio dos teus filhos vai haver o remoli No meio dos teus filhos vai haver o remoliço Lá na tua esposa vai haver o remoliço Remoliço É o remoliço É o remoliço É o remoliço O remoliço O rei boliço Ouvi o revólito no meio dos ossos Segura na mão desse crente, segura na mão dele Vai na lentinha que eu encerrei agora Encerrei agora, segura na mão dele Eu não sei a forma que tu entrou aqui Mas eu vou profetizar Que você não vai sair a mesma coisa Tu vai sair diferente daqui Só maior, só maior Se tiver ferido, vai ter que marchar Se tiver machucado, vai ter que marchar E se tu tiver ferido, vai ter que marchar E se tiver dor em ti, vai ter que marchar E se tiver machucado, vai ter que marchar E se você tiver ferido, vai ter que marchar Se falar mal de você, vai ter que marchar Se se tacar ou pedra Vai ter que marchar Olha a barra Anjos subindo e anjos descendo Trazendo o mestre, levando glória Ele que está triste e desanimado Vai sair saltando e dizendo glória O inimigo não fica na frente Não fica do lado, nem na esquina Porque se ele não sair O revolucionário acende e vai passar Esse lugar, esse lugar é glória Como é gostoso Esse lugar é glória Como é gostoso Esse lugar Esse lugar é glória Como é gostoso Esse lugar O amor é mais antigo Eu quero brinhar Quando a igreja começa na glória Deus dispensa seus anjos na hora Quando a igreja começa na glória Deus manda o anjo da vitória Anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória Trazendo a vitória 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 Glória 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 Esse lugar Glória Glória Levante a mão Levante Isso, agita os ares E diga, este lugar é glória Contempla esse farão que chegou agora Irmão e dê glória Contempla esse farão que chegou agora Abra a boca, irmão Contempla esse farão que chegou agora Abra a boca, abra a boca Contempla esse farão que chegou agora Abra a boca, abra a boca Eu tenho glória, este farão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória, este farão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus A igreja deu glória, o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Essa igreja deu glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Olha que o sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na sua porta Olha que o sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na sua porta так lá E se fizer macumba, bate lá e volta Se fizer aprendiço Bate lá e volta Se fizer fofoca Bate lá e volta Se fizer aprendiço Bate lá e volta Bate lá e volta Se falar mal Bate lá e volta E sangue na porta Olha o sangue na porta Tá na tua porta Olha o sangue na porta! 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 Seguindo o cordeiro, vem Matheus